Música 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 Criou uma conta secundária, estou em dúvida no nome coloco entre gorilão da bola azul ou só um xixi Eu vou lá na Murphy Nossa, mate A formiguinha Me puxa, me puxa, isso Errou hein gordo Valeu Zara me ajuda, Zara me ajuda Genial O porco está até agora na minha bunda Mói da Flunker Aaaaah Batiz Meu cachorrinho Felabuto 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 Correto Depois dizem que eu cabalei desvumar Vai a minha, vai a minha, pisa lá na minha Fala com a minha mão Pisa na minha Amplificador tenso Ah mano, por que esse parados mano? Que merda Tomamos um Reaper De Gravitão Surto de Reaper de Gravitão Surto de Reaper de Gravitão Surto de Reaper de Gravitão Aqui eu não vou conseguir jogar não Tem que trocar Ali dentro eu atacar de um fiche é loucura É loucura O porco está até agora na minha bunda Pouro 2019 Pouro de Neves, conseguem vir chat O cara falou Vocês não estão falando nada no chat Que o diferente vai fazer Exatamente Eu estou entrando lá Agora eu estou de Macrel Molecado Agora vamos ver o Macrelzão do Neves A sombra está por baixo Sombra está por baixo, perigo Perigo Só pelo meio do perigo Podemos continuar Brigitta Expulsou o pessoal ali de cima Aí sim Bora DPS Mata esse Drone, pelo amor de Deus Me ajuda a matar esse Drone DPS DPS Farinha DPS Que bagulha Nossa, passou uma granada aqui lotada E pelo dia Isso aqui embaba o coração Ai eu curei todo mundo Só eu que não Ai eu curei todo mundo Só eu que não Socorro Não acredito que a gente não vai pegar isso ai Não vai pegar Droga velho Quase que eu dei 3 coalescentes Lamento Memei Bebê Se fosse o podcast estaria muito errado com essa voz Com a Aninha É a minha voz Nova trilha sonora da minha vida O Neves cantando Cachorrinho Cheira da Puta Ai ai Tá madura Tô mal do objetivo Ó o back cap Bota a parede na cara da sua tia Bota a briguita Boa time Boa time Boa campeão Boa time Boa time Boa time Boa time Boa time Boa time de novo velho, 200 horas. Tomei um clipe aqui por trás. Atenção para a barreira, fica mais mais atento, dava para eu pegar aquele pet escuro ali. Cadê aquela skin maravilhosa do Corey? É, Rangzão, filho. Rangzão, ok. Viu a barreira. Ai! Que horrível isso. Jogar de DBS é muito... É muito... Como é que pode dizer? Quase solei uma trecha dele. Muita pressão jogar de DBS. Pressão? É, porque se o seu time não ganha a culpa é tua, mano. Se eu tivesse matado todo mundo, eu tinha ganho. Eu não matei. Entendi. Pisa ponto, pisa ponto que eu tenho ult, pisa ponto que eu tenho ult. Pisa, 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 pisa. Passa. Foda. Joguei mal. Joguei muito mal esse mapa velho. Horrível. Horrível. Fudeu! Bom, isso ai. Isso a dois RP, minha gente. Adorei suas unhas douradas. É pra enfiar no cu da concorrência. E rasgar. Vou jogar de simétrica. Aí sim. Cara, eu tô com uma espinha dentro do meu nariz. Nós estamos a quatro horas de terminarmos a nossa maratona de Overwatch. Nós estamos desde semana passada. Todas as lives são de Overwatch. Enquanto o cronome estiver esticando, a maratona será prolongada e será Overwatch. Nenhum outro jogo entrará neste canal durante a maratona de Overwatch se não for Overwatch. Porque senão não se chamaria maratona de Overwatch. Eu acho. Luiz Felipe. Obrigado pelo follow. Aquele técnico da seleção que tomou 17 a 1. Pogrão, voice chat, meu lindo. Já está no voice chat? Eu tô ouvindo eles falando. Mas não tô falando nada. Só tô ouvindo. Eles estão dando call pelo menos. X-Chuka. Em breve veremos isso aí. Cuidado com o Tauê. Não se meta com ele. Deu uma bugada aqui. Qual caso a gente закura. Eita! Google! Eu boto lá já pra trás. A gente tá no breguete da live. Eu tô vendo no Squad Mode. Squad Mode é bacana. Squad Mode é legal. Foi mal aí galera. Cliquei errado aí. Os banner da live. Fica, seu cam關ário. Aí, Cê está passando ali. Eita isso! Sua linda. Que bom que você chegou. Bem fora. Então a gente vai mais para o ponto. Eu estou sem barreira. Vem recuando para o ponto. Aí a Pharah vai ser foda. Amostão, amostão. Boa, boa. Rein 1, Rein 1. Rein 1, Rein 1. Boa. Achei Pharah, não consegui. Pharah metade 1. Boa. Tem a D.Va lá. Não deixa eu fugir não. Onde é que está a D.Va? Está no high ground da esquerda. Na nossa esquerda, na casinha. Ali. Está passando para o ponto. Ta embaixo o Reaper. Estou segurando eles aqui. Valeu, valeu, valeu. Tem uma mini D.Va nas costas agora. Tem uma T.Va nas costas agora. Tem uma T.Va nas costas agora. E aí, Jeff? Beleza? Pega Pharah, Pharah. Ah... Tracer me fodeu. O Branco é curado tanto que até a Tracer inimiga manda cura. Você não entende nada, N.W. O Luci aqui pega... É, desce, desce. Claramente não joga de suporte. Fara 1, Fara 1, Fara 1. Matei, matei. Desce, desce. Desce de cura. Dá para ganhar, dá para ganhar. Usa ult, Mei. Boa, boa. É, a Fara reviveu. Cuidado com a ult da Fara. Boa. A gente está jogando escudo aí. Minhainho, obrigado pelo polo. Consegue life aí, ô Neves? Não. Tem Lúcia ali, Lúcia ali. Vou até puxar. Puxei Lúcia. Zupado. Boa, pega o Macaco agora. A1. Boa. Valeu. Não está voltando ninguém. Neves, pelo amor de Deus. O quê? O cachorrinho, fé da puta, não. Sem barreira. Que isso, mano. Ativou você, eu... Fui pé atrás de você. Boa. Vou ganhar bolas aí para você. Ponto, ponto, ponto. N1. Eu encosto, eu encosto, encosto. É só... é só... é só... Eu vou botar a barreira. Porra. Ai! Pega o rim, pega o rim. Ele tá 1. Boa. Só com 1 de life. Literalmente. Ah, misou de graça. Boa noite, D.H. Seja bem-vindo. Ah, misou só luz. Tem um te dar... Não pode cantar cachorrinho, mano. Caralho. Que droga. Não sei se dá para defender, não. Que aí, Rodolfo. Beleza? O Ogro não quer que eu cante mais cachorrinho, mano. Tu conseguiu, tá, meio? Porra, eu tô molado. A música é top. É, melhor não. Nossa, agora o chat tá... Cachorrinho da puta aqui também, tudo, velho. Vai voltar, a gente vai tomar. Tô indo high-run. Oi, Neves. Oi, Thaís. Nossa, manos. Tô na paz, tô bem. Tô... tô... Tô de boa. Tô com uma dor de garganta, na verdade. Mas tá tudo certo. Caralho, boa, boa. Tomei um... Ah, velho. Briguita. Vem de puta, velho. Deu uma... Aliviada. Lembrando que não entrou já a balanceada de... Do 2-2-2, velho. Não adianta eu jogar de... De briguita, velho. Briguita tá balanceada pro 3-3 ainda. O pessoal pegando briguita. Fala sério, velho. Não entende nada de overwatch, velho. Segura ativa, segura ativa. Porra, os caras jogando de briguita aí que não tem nada a ver, velho. Claramente não entende nada de overwatch. Já entrou o pet. Aqui entrou o pet o quê, velho. Jashkappa falou que vai ter pet aí, velho. A briguita já tá com três curas, já? Já, porra. Porra, briguita. Aí sim, nunca me chiquei, não. Falei justamente que ele tinha que jogar de briguita por causa do pet, velho. Ah, uma boa briguita, velho. Uma boa briguita, velho. Ela tá indo pela direita, Tracer, tá? Ela apareceu na entrada da direita. Minha urinada aqui, né? Se a gente ficar perto do healer. Calte a ilhação. A ilha caiu. Tem um rato no ponto. Tem um rato no ponto. Ponto, ponto. Correira vai cair de novo. Outro alista. Ponto. Volta, volta, volta. Melo auto destruir de merda aí, entendeu? Derrubado, derrubado. Ninguém gasta nada, ninguém gasta nada. Consegue. Tô cair. Já, a gente perdeu nessa fight. Tão sem o remando. Ah, meu fade! Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não deixa ressar, não deixa ressar. Fui deletado. Deu nem tempo do fade. É Widow agora. Vou dar um olá pra Widow. Mano, mas que Mercy chato. Diva um, diva um. Diva, 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 diva. Que isso, a Mercy não morreu, velho. Tem ult. Moro da peraça, filho da puta, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Sai da live pra ver a cozinha. Pensei que a música do cachorrinho, filho da puta, nunca mais saiu da minha cabeça. De nada. Para. Cuidado com a Widow lá em cima. Widow um. Eu tô rindo não, Widow. Caralho brilho do entretenimento. Eu não consigo dar DPS nessa. Para, pronto. Boa, boa. Vem açougada, pronto. Andei reto. De backpedal. Me entreguei pra uma criança ali. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu dava um solo ult nessa Mercy. Tô vindo pelo meio. Tô vindo pelo meio. Vai ganhar? Trancar. Eu tô eu aqui, meu brilhão. Tomei uma bala agora da Widow. Vai precisar tudo? Não, a gente vai perder. Não, 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 não. Vamos não. Eu tô chegando. Vamos não. Eu tô chegando. A Widow tá fria ali, olha. Tá fria? Não, não, não. Tô chegando ao Jevis. Crica, Nevis. Cai, Nevis. Tamo junto, Neira. Fica com a Mestre. Fica com a Mestre, Fica com a Mestre. Mestre, 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 Mestre. Mestre, 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 Mestre. Boa 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 Pegar um, pegar um, pegar um Pegar um, pegar um, pegar um Eu vou na oído, eu vou na oído Pelo menos eu sou esforçado Quando falar mal do oído, é verdade Bola, bola, bola Boa Boa Bola, bola, bola Eles acham que o DPI do seu jogo Tá atrapalhando você de hippie Bola boa time Gente, não é o jogo Jogou muito Seleção Brasileira Boa boa Nada me atrapalhando Além da minha própria habilidade fraca Jogada da partida Jogada da partida Obrigado pelo jogo time O que mais? Vou dar um GG aqui no chat O cara foi, ultou e Plow Foi e plow Bem jogado Cachorrinho Fé da puta Fé da puta Fé da puta Fé da puta Ele é bonitinho Ele é gostosinho Cachorrinho Fé da puta Acabei de ouvir a paródia do Neve, gênio Valeu Johnny, obrigado O problema tá na cadeira e o teclado Fala aí, exatamente O problema é que eu sou ruim Pô Sou ruim de natureza Não tô aqui pra enganar ninguém não Eu ia jogar Meu pai foi jogar na seleção de Sup Ficou 1.800 Agora quero ver eu tentar jogar com vocês Não vai dar não Aê, cheguei no diamante, porra! Eu sempre acreditei! Parabéns aí, depois me paga aquele dinheiro que você falou que ia me pagar pra eu te carregar até o diamante.